O que é o Oscar de 2008? O que não é nenhum demérito Mas uma linguagem mais simples, mais tradicional E os membros da academia A comissão que seleciona os filmes estrangeiros É composta em sua maioria por membros mais idosos Da academia Que favorece esse tipo de linguagem Eles não gostam muito de filmes muito vanguardistas, violentos, etc Em segundo lugar, porque é um filme que conta a história De um relacionamento entre uma criança E um senhor judeu, ortodoxo E, mais uma vez A comissão que seleciona esses filmes estrangeiros É composta em sua maioria por judeus Enfim, não deu E analisar, como eu escrevi hoje No cinema em cena Analisar as causas de um incêndio depois que a casa já caiu É mais fácil E eu acredito que Uma das coisas que prejudicaram O ano que meus pais saíram de férias É o fato do filme não ter nenhum momento realmente Catártico Daqueles que arrebentam o espectador E nessa fase isso era muito importante Porque, clichê ou não Enfim Nessa segunda fase Os filmes foram Todos os nove semifinalistas Foram exibidos entre a última sexta-feira e domingo Para os 63, 65 membros da academia Que iriam votar nessa categoria E eles tinham que votar logo em seguida Depois de verem os nove finalistas No final de semana Então, quer dizer Estavam votando com o coração Estavam votando com a emoção Era um voto muito mais instintivo do que racional Então, filmes que precisam de mais tempo Para assentar Para provocar um impacto Que crescem À medida que o tempo passa E que realmente não tem nenhum impacto forte emocional imediato Como é o caso do ano que meus pais saíram de férias Saem prejudicados Em relação àqueles que provocam essa resposta visceral Enfim Não deu Não é nenhuma tragédia Isso não diminui o nosso cinema É um Oscar, como eu já falei antes Na própria coluna Com as minhas previsões Não é nenhum sinônimo de qualidade Atestado de qualidade Seria bacana Porque todo mundo quer ganhar prêmio A gente, né Quer ser reconhecido E dizer que vencemos um Oscar Batatia, batatá Não deu Não é nenhuma tragédia Vamos continuar fazendo bons filmes Continuar com filmes competitivos Não adianta dizer Ah, não Porque se Tropa de Elite Tivesse sido indicado pela comissão Ele teria mais chance Teria arrebentado Não Ele não teria chegado nem entre os semifinalistas Porque Essa comissão de filmes estrangeiros Não gosta de filmes Que são filmes mais violentos Com linguagens mais modernas E tanto que essa comissão Deixou de fora Três filmaços Que são Quatro meses, três semanas e dois dias O francês Persepolis E o espanhol Orfanato Que é um filme de gênero E talvez por isso tenha sido prejudicado também Então quer dizer Tropa de Elite Não se chegaria nem ao semifinalista Apesar, particularmente Eu considero Tropa de Elite superior Ao ano que meus pais saíram de férias Assim como Cheiro do Ralo Enfim Falando das outras indicações Eu acho que a grande surpresa Entre os indicados É o Jason Reitman Como o melhor diretor Pelo Júnior O Júnior é um bom filme É um filme muito divertido É um filme simpaticíssimo Com personagens agradáveis Carismáticos Um roteiro cheio de diálogos Muito bem escritos Apesar de não ser muito naturalista Nesse sentido Dos diálogos Mas é um roteiro divertido Mas não é um filme Para concorrer Entre os cinco melhores do ano Mas enfim Oscar Então o filme foi bem de bilheteria Ganhou momentum Os críticos adoraram O público adorou E aí isso impulsiona mesmo o filme O filme está no momento dele Não merecia Apesar de ser um bom filme Um ótimo filme Não merecia Por não ser um filme Como eu já disse Para estar entre os cinco melhores Tinha o Assassinato de Jess James Tinha Zodíaco Enfim Filmes infinitamente superiores Que poderiam estar entre os cinco melhores Representariam bem melhor esse ano Fortíssimo Que foi 2007 E ficaram de fora Cedendo lugar para Juno E até mesmo Conduta de Risco Que é outro filme Que eu considero ótimo Mas que não está No mesmo nível Dos outros três Às vezes é de reparação Eu até compreendo Porque é um filme de época É um romance trágico E até E não me desagrada Porque é um filme Como eu escrevi na minha crítica Que faz uma brincadeira Em relação à própria linguagem Cinematográfica Que é muito interessante Então é um filme Que tem grandes méritos E até inventivo Para um filme Um romance de época Enfim O grande favorito Sem dúvida alguma Jardim Cara É onde os fracos são TVs Os Irmãos Coen Mesmo porque a Academia Adora premiar Cineastas Que foram ignorados Grandes cineastas Que foram ignorados Nos anos anteriores Como foi o caso Do Martin Scorsese Pelos Infiltrados E os Irmãos Coen Estão mais do que Merecendo Ter uma carreira Riquíssima Sólida Consistente Ele sendo Uma premiação Com o melhor diretor Com o melhor diretor Eles dirigiam esse filme Em parceria Nem sempre é o caso Apesar que Os dois dirigem Mas um assina Direção Outra produção Os dois assinam Roteiro E os dois assinam Montagem Dividindo Criando Criando O pseudônimo De Roderick James Seria bacana O Roderick James Ganhar com o melhor montador Porque eu queria ver O que eles iam dizer Lá no hall O Sangue Negro Do Paul Tomazentos É outro forte candidato Principalmente na categoria De melhor ator Com o Daniel Deleuze O roteiro adaptado Vai ser uma briga Entre O Onde Os Fracos Não Tem Vez E o Sangue Negro E já de cara Existe uma tradição Que é uma tradição Mais do que lógica Que o melhor filme No mínimo Ele foi indicado A melhor montagem É raríssimo Um filme Vencer o Oscar De melhor filme Sem ter ao menos Sido indicado Com melhor montagem Esse ano Os únicos dois candidatos De melhor filme Que foram indicados Em melhor montagem Foram Sangue Negro E Onde Os Fracos Não Tem Vez Ou seja São de cara Realmente os favoritíssimos Claro que pode acontecer Porque como são filmes Com uma Similares Do ponto de vista De ambição narrativa Até da origem Dos seus cineastas Pode ser Que eles dividam votos E abram o caminho Para um filme Mais tradicional Como desejo de reparação Ou conduta de risco Mas Enfim Eu acredito que Onde Os Fracos Não Tem Vez Realmente deve vencer O Sangue Negro Importante dizer O Sangue Negro Agora ele vai ser lançado Vai expandir o número De salas Que ele é exibido E se ele fracassar Na bilheteria Não conseguir um retorno Isso com certeza Pode prejudicar A sua carreira A sua carreira Porque a Academia Vê isso também O sucesso comercial E os filmes Irmãos Cohen Tem sido bem sucedido Nesse sentido Assim como Juno Enfim Como melhor ator Aliás A briga vai ser muito grande Apesar do Daniel Deleu Ser inicialmente favorito O Johnny Depp É outro que a Academia Quer premiar há muito tempo Eu não tinha certeza Se ele seria indicado Mas a partir do momento Que ele foi indicado Ele é um forte candidato Acho que o único Que pode tomar Pelo menos De início Vamos dizer Se ele seria do Daniel Deleu O Oscar seria O Johnny Depp Atriz Vai ser uma briga Mais uma vez Entre a Julian Christie Que é a favorita Mas a Marion Cortillard Pelo Piaf Tem muito apoio E aí as duas Podem dividir votos E a Ellen Page Vencer pelo Juno Quer dizer Muita coisa pode acontecer É bobagem Ficar tentando prever De início Pode dizer que eu gostei Das indicações Apesar Eu apenas O digo Não ter sido Lembrado É um dos grandes filmes Do ano Mas como foi lançado Muito pra trás Isso geralmente prejudica O assassinato de Jesse James Não ter sido lembrado É uma pena Lamentável Mas Oscar é isso Oscar a gente tem que torcer Pro menos mal E esse ano A gente não tem Nem que torcer Pro menos ruim A gente tem Bons filmes Muito bons filmes Concorrendo Nas principais categorias São filmes Que praticamente Todos eles Todos os cinco Isso é interessante Todos os cinco Candidatos a melhor filme Tem finais Que não são finais Tradicionais Que são finais Que podem desagradar Muita gente São finais Que não são aqueles Finais tradicionais Felizes Blá 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 Todos tem um final Meio dúbio E que isso Mais uma vez Retrata Algo que eu venho Escrevendo há um bom tempo Não sou eu Que depois do 11 de setembro O cinema norte-americano Meio que resgatou Em parte A atmosfera Dos anos 70 De cinismo Largando um pouco Aquele final Sempre feliz Dos anos 90 Aquela coisa idealizada E tal Nos anos 70 Que o cinema norte-americano Foi um dos mais ricos Nos períodos mais ricos Se não o mais rico Da história do cinema norte-americano Que é um cinema mais cínico E isso A gente vê Isso nos cinco indicados Esse ano A melhor filme Todos são filmes Extremamente cínicos Mesmo o Eu ia falar doce Juno Mas não é Um filme agridoce Também tem o seu final Que é um final Agridoce Mais cínico Então quer dizer Isso é bacana Mesmo que eu não ache Que mereça Juno Conduta de risco São ótimos filmes Não tem nenhum Regras da vida Chocolate Nenhum desses filmes Você fala Meu Deus Como eles puderam Digar esse filme Eu quero bater Em alguém Não Esse ano Eu não quero bater Em ninguém Ainda bem Porque isso também Elimina o risco Que eu venha apanhar Enfim E a gente conversa Então mais pra frente Pra discutir Os favoritos Quando estiver chegando A hora da premiação Um grande abraço E bons filmes 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 O que é isso?